Só fui orientar ele que não precisava daquela truculência toda com a criança, né? Eu conheço a família da criança, sei que a criança não tem envolvimento com nenhum tipo de crime, nada, e fui tentar orientar ele pra não agredir a criança, que ela tem problema especial, é uma criança especial. E ele já veio me agredindo, desferindo tapas e socos na minha cabeça. Em nenhum momento eu desacatei ele. Eu simplesmente fui orientá-lo que aquela criança que ele estava agredindo, a criança que estava em planto, chorando, desesperada. Vou correr atrás dos meus direitos e espero que ele seja punido, esse agente público aí seja punido, porque ele não tem direito de bater na cara de ninguém. Não é só danos físicos, é psicológico.